Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo para o canal de Life After Mano, a gente tá aqui na Roupa 101 pra fazer um evento aqui da Mary, um evento de infiltração A gente vai se transformar em zumbi, tá galera? E vai pegar aí os baús e tudo mais pra gente poder tá adquirindo bastante itens aí Tem alguns esquemas, tá? Que você precisa tá fazendo aqui Eu quando eu gravei esse vídeo aqui já faz um tempinho, depois eu gravei ele de novo, eu consegui ficar ele primeiro Porém aí eu não tava gravando, tá? Então esse daqui eu vou mostrar pra vocês Vai começar aqui o jogo, ó Tô fazendo uma duplagem aqui, tudo bem? Porque quando eu gravei esse daqui já era de noite já e tudo mais Então eu só gravei só o jogo mesmo, tudo bem? Lá vai começar a infiltração e a gente tem que correr atrás dos baús que estão espalhados aqui no mapa, tá? Ó, já tem um aqui e recolher essas caixas que estão nele, tá? Mano, muito louco mesmo, mano, o estilo de zumbi ali, tá? E tem que fazer o seguinte, tá galera? Tem que tomar cuidado ali com o boss Tá vendo que tem um ícone ali no mapa? É o boss, ele fica andando, beleza? Então você tem que tomar cuidado com ele pra ele não te atacar E uma coisa que eu não usei aqui neste vídeo foi essas curas, tá? Você pode estar usando essas curas ali, tá? É só você clicar no ícone ali que você clica pra encher a sua vida, beleza? Então tem um que te deixa azul e outro que vai curando a sua energia E tem como você curar energia também comendo alguns corpos caídos no chão, né? De cedo ou você pode estar usando essa energia ali também Eu vou mostrar pra vocês depois Então vamos fazer a recolher... Ó, já tá pegando aqui, ó Ali provavelmente é outro player, beleza? Olha, já se jogou E que ele viu que eu sou também outro player E se ele tava pegando a caixa, eu poderia atacar ele E pegar as caixas dele, tá galera? Então você tem que tomar muito cuidado com isso Porque se você, outro player, te atacar Ele vai enrobar as suas caixas, ó Eu vi que já tinha alguém olhando ali Aí eu já me joguei, tá vendo, ó Ele não consegue assim O zumbi acaba não te atacando ali, tá? Tá tudo bem, já nasceu o outro Eu vou pegar aqui a caixa Show de bola Olha lá, mano, muito legal mesmo, mano Esse knife aqui de virar o zumbi, tá galera? Mano, e é o seguinte Se você tá chegando no canal aqui através desse vídeo Já se inscreva aí Deixa o like aí que é muito importante, tá? É, o seu joinha aqui no vídeo Pra ajudar na divulgação aí do canal Tudo bem? Eu tô gravando vários vídeos aí De life after, beleza? Tem o acamp aí também O grupo do WhatsApp vai tá aí na descrição Caso você queira fazer parte aí, tá? E evoluir bastante aí no jogo Você vai conseguir aí Entrando no nosso acamp, tá? Dúvidas também aí do grupo do WhatsApp É... A maioria da galera fica jogando, tá? Mas, é... Às vezes não podemos responder assim na hora Que ele está jogando Mas, assim que disponível Algum ADM Ele vai poder tá auxiliando aí Tudo bem? Então, vou pegar mais uma caixa aqui, ó Beleza? Show de bola Olha lá, olha lá Já tá vindo me atacar Eu vou... Eu poderia ter me jogado Mas eu vou sair correndo aqui É... Vamos lá Meio que, tipo... Me escondendo dele Eu vou vir pra cá Vou vir pra cá Aqui Vamos jogar Vamos jogar Aí, ó Beleza? É um esquema aí Que você precisa tá fazendo aí, tá? Pra não perder as suas caixas Depois que eu fui ver Que tem um certo tipo de ruído, né? Que a... Quanto mais você faz assim Os nubis eles podem estar te atacando Sendo que... São outros players também aí, né? Que eles estão aí E... Olha lá Já atacou Esse aí não deu tempo, tá galera? Já veio o outro Ele tacou uma pedra Esse cracudo Olha lá Já drogou Mano Tava indo até bem, tá? Tava indo até bem Aí aconteceu esse procedimento aí Vamos lá Pra fazer a recolheita de caixas De novo Olha lá Já vim me atacar de novo Eu vou morrer Não vai ter pra onde eu escapar aqui, hein? Vamos ver se eu consigo Olha lá Já mais... Outro cracudo ali Tacou pedra em mim Morri de novo Por que ele tem mais caixas Beleza? Então você tem que evitar Esse... Esse... Você pode atacar também, tá galera? Só que no meu caso Ele não teve nem como Porque... Um me atacou Eu tava já saindo E... E já veio o outro lá de frente É... Fazendo o mesmo procedimento Parece que eles têm um... Olha lá Dá pra você ativar isso aqui Você consegue ver assim as... As... Opa A bomba aqui Deixa eu sair Se eu não tivesse morrido Eu tava com bastante caixa, tá galera? Poderia até ter feito o primeiro É... Primeiro milhado Vamos ver Eu reculei bastante caixas aqui E tem um limite ali, né? O tempo já tá acabando Dois minutinhos ali O evento acaba E você pode fazer esse evento ali Até encher 30 caixas, tá? Você vai fazendo um total ali De 30 caixas E você recebe os prêmios bem legais Lá, show de bola Agora eu não sei se esse evento Se ele vem de tempos em tempos Beleza? Aí eu... Às vezes ele apareceu no chat lá No chat E eu fui lá, tá galera? Olha lá Muito legal mesmo Olha lá o boss lá Vocês viram o boss? O boss ele explica pra eles Tem que evitar Só que tem que evitar tudo O boss, zumbis Olha esse... Esse estilo azul ali Que fica aparecendo no zumbis É a poção Que dá pra tá utilizando, tá? Eu acabei não utilizando no vídeo aí Depois... Olha, eu vou fazer aqui Tá vendo esse monte aqui De cervo caído, ó? Aqui onde você vai fazer A sua... É... Alimentação Beleza? Você vai encher a sua energia aí E tal Então tem uma forma aí Pra você poder tá fazendo isso Show de bola E vou pegar aqui mais uma caixa Tudo bem? Tem que ficar ligeiro aqui Pra... Quando já tá quase no finalzinho E... Não vai dar pra eu pegar muitas caixas É... Teve... A mão que eu fiquei em primeiro O que é que aconteceu? Eles vieram me atacar Veio um player me atacar E eu acabei matando ele Ele droppou acho que foi 13 caixas Ou 15 caixas E depois Eu matei mais um Que droppou 7 caixas Tá galera? Então com isso Eu disparei lá no primeiro Porque já tava quase no finalzinho Aí eu consegui eliminar eles E peguei bastante caixas Opa! Deixa eu vir pra cá Então eu fiquei em primeiro Tá galera? Então muito legal mesmo É... Dá pra você fazer esse procedimento De sair atacando todo mundo Porém é meio embaçado também Deixa eu já cair aqui Porque eu vi que tinha... Dá uma olhada, né? Porque já tá acabando o tempo ali Você tem que ficar ligeiro Vamos pegar essa caixa aqui E eu já vou cair de novo Tá? Não vou ficar mostrando não Beleza? Olha lá, show de bola Já pegamos mais umas caixas aqui E eu vou simplesmente... Não vai dar tempo mais de eu... Ó, não tem nenhuma caixa que for perto E dá tempo sim de um zumbi me eliminar, né? Então eu vou ficar por aqui mesmo Fechou Foram essas as caixas que eu consegui Queria ter conseguido mais, né? Se eu não tivesse... Olha lá, ó Olha os prêmios aí, tá galera? A barra de ouro Skillpoints Dólar Mais uma caixa ali Eu fiquei em sexto lugar, tá? Com 15 caixas Olha o C4, mano O C4 ele foi em segundo, tá galera? O C4 ele é aqui do clã Provavelmente deve ter sido Nazareth que me matou Que ele tá com 31 caixas Tá vendo, ó galera? Então, conforme você... Se eu em sexto lugar Fiquei... Peguei essa quantidade de prêmio Imagina quem ficou lá Depois eu vou perguntar pro C4 Quanto que ele ganhou Acho que ele nem lembra, né? Porque já faz um tempo já Tudo bem? Então, se assistiu o vídeo até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Comente o que você achou E eu te espero no próximo vídeo Falou!